Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez a nossa aula sobre jornalismo de dados ambientais. Eu sou o instrutor de geotecnologia Jorge Santos e agora vou mostrar para você recursos que são importantes para a operação da aplicação QGIS. Bom, hoje nós vamos falar sobre questões de seleção, questões de filtro, que são importantes para que você venha a aprender a lidar com um banco de dados. Por último, ao final do documento, ao final da videoaula, você vai aprender também a trabalhar com questões relacionadas a simbologia e rótulos. Vou começar aqui a minha explanação por essas palavras-chave, a seleção, o filtro e a simbologia. Bom, o que é seleção na informática? Seleção é uma ação que indica uma intenção. Já o filtro é um recurso da ferramenta SIG, a exemplo do que você faz no Excel também, para que você possa ampliar a visualização para uma determinada região ou alvo específico. Você tem muitas informações no banco de dados. Então você quer restringir o acesso a essas informações, você aplica um filtro. E por último, nós temos a simbologia, que com os rótulos, são recursos para melhorar a identificação de objetos no seu mapa temático. Muito bem, estou no meu ambiente de produção de dados espaciais através da interface da aplicação QGIS. Vamos mostrar na prática como você vai trabalhar com seleções. Vou adicionar minha base de estados e municípios. Clico aqui no C, base e carte, eu tenho meu limite do estado e meu limite dos municípios. Então, para eu localizar a capital Manaus, como eu faço? Primeiro, eu clico na camada dos municípios com a ferramenta seleção de feições por área ou simples clique. É essa ferramenta aqui, seleção de feições. Feições. Na verdade, tecnicamente seria feições, né? Feição e tem um S. Pode ser feição ou pode ser feições. Então, eu clico com essa ferramenta aqui no município de Manaus. Eu não consigo ver o município de Manaus. Você pode aproximar. Se você já sabe quem é Manaus, você pode clicar em cima dele. Vamos supor que Manaus fosse esse aqui. Você clicaria em cima dele. O que acontece se, por acaso, eu tenho a camada do estado na frente e tento clicar em Manaus com essa camada selecionada? Ele vai selecionar o Amazonas inteiro. Então, não pode. Primeiro, você tem que ordenar a camada para depois você clicar no objeto. Então, se eu quero clicar em São Paulo, no estado de São Paulo, eu primeiro clico ali na camada dos estados do Brasil, depois eu clico na UF São Paulo. A roda do centro do mouse também serve para você mover o mapa. Você clica, segura e arrasta. Clica, segura e arrasta. Se eu quero o Mato Grosso do Sul, camada do estado, Mato Grosso do Sul, camada do estado, Paraná, camada do estado, Santa Catarina, camada do estado, Rio de Janeiro e assim por diante. Então, você clica primeiro na camada e em seguida você clica no objeto. Quando eu faço a marcação da seleção do objeto, automaticamente eu posso apagar essa marcação. Com a camada dos estados selecionados, eu dou um clique em cima do Amazonas para selecionar o estado do Amazonas. Agora eu quero apagar a marca de seleção, limpar a seleção. Eu tenho essa ferramenta aqui, desfazer a seleção de feições em todas as camadas. Clicando nessa ferramenta, a seleção será limpa. Outra técnica que funciona muito bem é você clicar aqui na parte branca do mapa, onde não tem dados. Então, nessa escala eu consigo fazer isso. Eu clico na parte branca, onde não tem dados, e ele apaga a marca de seleção. E agora nós vamos trabalhar com a tabela de atributos. Vamos aproveitar a oportunidade, que estamos aqui, para mostrar a tabela de atributos. A tabela de atributos é um componente muito importante para o QGIS, porque vai apresentar para você o cadastro. Para os estados do Brasil, eu clico na camada e clico na opção abrir tabela de atributos, que é esse ícone aqui, ou com o botão direito, abrir tabela de atributos. Os dois caminhos funcionam. Então, essa é a tabela, eu vou desacoplar, clicando nesse ícone aqui, vou desacoplar a tabela, então ela fica flutuante. E agora eu posso entender que eu tenho um cadastro e tenho uma geometria. Uma característica do shapefile, o cadastro e geometria. Está aqui, bonitinho, posso ordenar em ordem crescente e assim por diante. E agora vamos trabalhar com os filtros. Como eu posso filtrar o estado do Amazonas, eu tenho aqui o estado do Amazonas. Clicando na parte esquerda da tabela, eu também seleciono a geometria. Então, clicou na tabela aqui, Amazonas. Amapá. Tem também ali, Roraima. Cadê Roraima? Quero selecionar Roraima. Então, eu clico aqui, seleciono Roraima. Eu quero selecionar o Acre. Então, clicando na tabelinha, eu também posso selecionar a entidade lá, a geometria. E também posso aproximar, eu quero aproximar o Acre. Clico na ferramenta, aproximar o mapa, as linhas selecionadas. Está aqui o Acre aproximado. Quero selecionar o Alagoas, quero aproximar o Alagoas. Clico na mesma ferramenta, o Alagoas será aproximado. Quero aproximar o Amazonas. Posso clicar aqui também, se eu estiver trabalhando aqui, nesta ferramenta, aproximar a seleção. Ele vai enquadrar o limite do estado do Amazonas na tela. Então, eu quero filtrar. Eu não quero mostrar todos os estados do Brasil. Eu quero mostrar apenas o estado do Amazonas. Então, eu posso construir expressões. Seleção de feições usando uma expressão. Posso clicar nesse ícone aqui. Selecionar feições usando uma expressão. Ou posso criar aqui na própria barra de ferramentas. Eu tenho aqui o selecionar feições pela expressão. Tem dois caminhos para fazer o mesmo trabalho. Aqui, você digita uma expressão simples. Você deve clicar neste item Campos e Valores. Porque esse item Campos e Valores vai refletir a sua tabela. As colunas da sua tabela. Então, clicando aqui em Campos e Valores. Eu tenho CDUF, CDUF. NMUF, NMUF e assim por diante. Então, se eu quero filtrar por uma expressão. Eu quero selecionar pelo nome. NMUF igual Amazonas. Então, eu faço o seguinte. NMUF. Sinalzinho de igual aqui embaixo. E aqui, eu posso clicar aqui para listar todos os únicos. Os únicos. As entradas únicas para esse banco. Para esse banco, tem essas únicas entradas aqui. Então, eu vejo o Amazonas. Lico duas vezes. Eu não preciso escrever Amazonas. E repare um detalhe importante. Amazonas está entre aspas únicas. Porque é um cadastro de texto. Se fosse um cadastro numérico, não estaria entre aspas únicas. Então, eu clico em Aproximar Feições. E selecionar Feições e Aproximar Feições. É essa a lógica. Poderia ser outro. Poderia ser NMUF igual. Roraima. Então, eu clico duas vezes. Selecionar Feições e Aproximar Feições. Ele vai selecionar e vai enquadrar na sua tela. É assim que a gente vai realizar filtros. No sistema QGIS. Para utilizar filtros. Utilizando expressões SQL. Que é muito simples. Você vai fazer o seguinte. Por exemplo. Para a base dos estados. Se eu focar minhas atenções no Amazonas. Quando eu uso a ferramenta Identificar Feições. Que é essa ferramenta aqui. Se você não quiser abrir a tabela. Você pode clicar. Com a ferramenta Identificar Feições no objeto. Então, eu vejo aqui. Que o código do estado do Amazonas. É o código 13. Isso é uma sistematização de banco de dados do IBGE. Ora. Se para o estado do Amazonas. O código é 13. Significa que para os municípios. Agora eu posso desabilitar a camada aqui dos estados. Posso habilitar os municípios. Qualquer município que eu clicar aqui. Ele é iniciado em 13. O município. O código do município. É um campo chave com 7 algarismos. Então, qualquer um que eu clicar aqui dentro do limite do Amazonas. Ele é iniciado. Ele é precedido pelo 13. Isso o IBGE faz para que você venha filtrar o seu banco de dados. Então, eu posso utilizar um operador SQL like. Que é uma coisa muito simples. Para selecionar automaticamente todo mundo que é do Amazonas. Vamos fazer o seguinte. Clico na ferramenta de seleção normal. Para sair daqui dessa ferramenta. Posso fechar a janelinha. Identificar resultados. Uso o selecionar afeições usando uma expressão. E posso construir a minha expressão. A primeira expressão que eu construí foi com base no campo nome. Agora eu clico em campo e valores. E também estou no domínio da camada do município. Está vendo o nome aqui? O nome dessa tabela? Então, eu posso criar uma expressão com base no nome. Não. Agora é com base no código. Então, cd município. Digito aqui like. Que é um operador SQL. SQL é um SQL. Você está construindo uma declaração SQL. É parte da declaração. O que eles omitem o restante. Cd mun like. Aspa única. Eu coloco aqui 13. Sinal de percentual. E fecho aspa única. O que quer dizer essa expressão SQL? Busca para mim. Na coluna do código do município. Todas as entradas iniciadas com 13. Apenas. Ignora o restante. Ele é mais caro o restante. Eu clico em selecionar feições. E aproximar feições. Agora, somente os municípios do estado do Amazonas serão selecionados. Somente os municípios do estado do Amazonas. Porque isso é uma sistematização de banco de dados. Um recurso bem interessante é aproveitar o comando através do recente. Se eu quero selecionar todos os municípios de São Paulo, como eu faço? Eu vou limpar essa marca de seleção. Eu vou clicar na expressão novamente. Eu sei que o código de São Paulo é 35. Olhando lá na base dos estados. Campo e valores. Eu faria a expressão de novo, não é verdade? Não precisa. Basta você clicar em recente. Está vendo aqui embaixo? Recente. Usa a mesma expressão e muda o código. Em vez de ser 13, será 35. Seleciono e aproximo. Agora eu tenho todos os municípios de São Paulo na minha tela. Isso são comandos SQL para você destacar somente os objetos que você precisa. E por último nós faremos o filtro com a capacidade de exportar uma seleção. Já que eu tenho a base toda do Brasil, eu não preciso da base toda do Brasil. Eu posso filtrar somente para a base que eu preciso. Para o F que eu preciso. Então com o botão direito sobre a camada dos municípios eu utilizo o recurso Filtrar. E digito aquela mesma operação SQL que eu fiz daquela vez. Código do município. Like. Dando sopa aqui. Você pode colocar. Aspa única. 13. Sinal de percentual. Fecha aspa única. Manda. Clicar no botão ok. E agora você só terá os municípios do Amazonas. Então. A base dos municípios são quase 6 mil municípios. Para o Amazonas eu tenho quantos? Eu tenho ali 62 municípios. Então todo o seu estudo será direcionado aos 62 municípios do Amazonas. E na continuidade da nossa aula nós vamos estabelecer agora a estilização básica para camadas. Agora você vai aprender de uma forma suave como você pode manipular cores e rótulos. Vamos lá. Muito bem. Estamos aqui no QGIS e eu vou mostrar para você os mecanismos de simbologia. Que é o recurso do sistema para que você possa construir mapas temáticos. Olhando a tabela de atributos eu tenho os estados do Brasil. Eu tenho um campo muito interessante que é o campo de região. O campo de região vai discriminar ou vai diferenciar os estados do Brasil de acordo com a sua região. O campo NMUF ele é responsável por apresentar o nome de cada estado. Então a entidade República Federativa do Brasil pode ser representada com todos os estados com a mesma tonalidade em tom de igualdade pelo mecanismo de símbolo simples. Então como eu acesso as propriedades da ferramenta eu vejo o mecanismo de símbolo simples. Aqui em simbologia simbologia mecanismo de símbolo simples. Símbolo simples todas as entidades compartilham a mesma cor. Eu posso mudar a cor e posso mudar também a cor. Eu posso mudar a cor de preenchimento e a cor de contorno. Clicando aqui em Simple Fill eu tenho a opção de mudar aqui a cor. Como eu posso mudar a cor eu clico em cima da cor e posso escolher a roda. A roda é bem legal né, porque a roda você clica por exemplo, eu quero verde, você coloca no verde, leva o verde pra lá, ou mais claro ou mais escuro. E aqui você já aplica a cor, quando você aplicar o Brasil ficará verde. É bem legal né. Tem a cor de preenchimento e tem a cor do traço, a cor do contorno. Quero traço branco, você pode clicar em cima da cor da roda, colocar no branco e clicar em OK e você vai ter a cor de contorno branco. Então eu quero aumentar a espessura para 0.44, clico aqui, 0.46 né, melhor dizendo, aumentei a espessura da linha. Então o mecanismo de símbolo simples, todas as entidades compartilham a mesma cor. O outro mecanismo é o símbolo categorizado, onde eu vou realizar uma configuração de cor mediante critérios que estão na tabela. O critério que eu quero criar é região, cada região tem que estar representada de uma cor. Então eu clico aqui em região, clico em classificar e ele vai te dar as 5 regiões do Brasil de acordo com os atributos da tabela. Posso excluir a última entrada, clico aqui no menos, clico nele, clico no menos. E agora posso aplicar. Eu tenho aqui todas as regiões do Brasil sendo representadas cada uma com a sua cor. E na legenda do mapa fica região centro-oeste, região nordeste e assim por diante. Bem legal né. O interessante disso aqui é que eu posso também clicar no quadradinho, vou fechar aqui. Posso clicar em cima de cada quadradinho. E eu posso modificar a cor, esse quadradinho azul eu quero uma cor. Eu quero a região centro-oeste com outra tonalidade. Vou pegar aqui uma cor que eu já configurei. A região centro-oeste vai ficar com essa cor aqui. A região nordeste vai ficar com outra cor mais amareladinha. A região norte vai ficar com a cor mais verdinha. A região sudeste vai ficar com a cor vermelha. Então vou pegar aqui que já tinha configurado né, já tinha feito testes. E a região sul ficará com a cor azul. Então, no meu mapa temático, cada região é representada por uma cor. Região centro-oeste, região nordeste e assim por diante. Este é o mecanismo de símbolo categorizado. Vou remover a camada e adicionar novamente. O último mecanismo é o mecanismo de símbolo baseado em regra. O símbolo baseado em regra, ele vai mostrar uma cor de acordo com o critério que você estabeleceu pela fórmula. Eu acesso as propriedades da camada e posso trocar o objeto para símbolo baseado em regra. Primeiro eu escolho a cor, eu quero os outros objetos, eu quero todos os objetos com essa cor aqui. E quero a cor de contorno branco. E quero aumentar para 0.46. Então, o Brasil ficou todo assim com essa cor. E eu quero destacar somente a região norte. Então, eu troco o mecanismo para símbolo baseado em regra. E uso os mesmos mecanismos que eu sei para fazer expressões. Clico no maisinho aqui, vamos criar uma nova expressão, vou chamar de região norte. No filtro eu vou construir a minha fórmula, campo e valores, NM região, igual, pego uma dica aqui mostrando todos, clico no norte. Clico em ok. E aqui eu posso escolher a cor da região norte. Clico em simple fill, troco a cor para verde, troco a cor de contorno para branco e aumento a espessura para 4,5. Então, para a região norte, eu tenho essa legenda aqui do meu mapa. Então, ali, região norte é destacada no mapa porque é o símbolo baseado numa regra. Eu estabeleço a fórmula. E a outra eu posso escrever também ali, demais regiões. Aqui eu posso escrever, ó, demais regiões. Outras regiões. Então, quando eu quero fazer um mapa temático específico e quero deixar a legenda pronta, primeiro eu destaco, boto todo mundo na cor que eu quero e, por último, eu posso aplicar o estilo de símbolo baseado em regra. E para finalizar, eu vou apresentar os mecanismos para trocar a simbologia de uma forma mais rápida. Você clica, por exemplo, aqui no mecanismo ou no painel estilização de camadas e você pode ter aquele mesmo acesso que você teria internamente, sendo que aqui as mudanças são realizadas em tempo real. De baseado em regra eu vou trocar para categorizado, de baseado em regra eu vou trocar para símbolo simples e assim por diante. As mudanças ocorrem aqui em tempo real. Esse é o mecanismo do painel estilização de camadas. Você pode clicar em sample fill e aplicar aqueles mesmos efeitos. Outro recurso legal, posso fechar aqui esse painelzinho, é aplicar os rótulos, que são os textos que ficam sobre o mapa. Basta clicar nesse ABC e você vai trazer o mesmo painelzinho de estilização de camadas, desta vez voltando para os rótulos. Para eu exibir os rótulos representando os nomes dos estados do Brasil, eu seleciono rótulos individuais e relaciono com a coluna chamada nome da UF. Então o nome da UF tem o nome dos estados do Brasil. Eu posso trocar a cor, a cor do texto eu quero azul. Posso trocar também ou aplicar uma névoazinha em volta do texto, chama de buffer, a gente chama de buffer, é um amortecedor. Eu tenho essa névoazinha em volta do texto para não confundir quando o fundo for diferente. É bem legal. E o que é o rótulo? O rótulo é um mecanismo que vai exibir aquilo que está lá no banco de dados. Você tem um banco de dados e você vai exibir a informação que está na tabela. Nesta aula nós falamos sobre a importância das seleções, os filtros para otimizar as consultas e falamos também dos estilos de símbolo e dos rótulos. Eu espero que você possa colocar esse conhecimento em prática. Vejo você na próxima aula. O que é 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 o que